Essa é a homenagem do Grupo Ginga ao Mestre Paulo dos Anjos, ao Senhor Mestre, onde tiver o nosso carinho. Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau, porque ontem meu mestre falou, se não jogar certo vai cair no pau. Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau, porque ontem seu bimba falou, se não jogar certo vai cair no pau. Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau. Eu conheci Mestre Bimba com esse canjiquinho e também seu maré. Ele me disse um dia, a poeira é pra homem, menino e mulher. Eu conheci Mestre Bimba com esse canjiquinho e também seu maré. Ele me disse um dia, a poeira é pra homem, menino e mulher. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Mestre Bimba com esse canjinho e também seu maré. Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau Porque ontem meu mestre falou, se não jogar certo vai cair no pau, olha aí Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau Porque ontem seu mestre falou, se não jogar certo vai cair no pau, olha aí Vamos jogar capoeira, vamos tocar birimbau Porque ontem seu Paulo falou, se não jogar certo vai cair no pau Vamos jogar capoeira, vamos tocar bimba Porque ontem seu Bimba falou, se não jogar certo vai cair no pau Vamos jogar capoeira, vamos tocar bimba Eu conheci mestre Bimba, conheci caniquinha e também seu maré Ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher Eu conheci mestre Bimba, conheci caniquinha e também seu maré Ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher Pra menino e mulher Ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher Ele me disse um dia que ele me deu Ele me disse um dia, capoeira pra homem, menino e mulher Mata é o Mata-Fonteira também Não tem em mim que eu não dou em ninguém Eu te pego, eu estico e se enroca no chão Eu te dei capoeira e só venho matar Matelo mata a fonteira também Eu te pego, eu estico e se enroca no chão Eu te dei capoeira e só venho matar Eu te pego, matelo, uma boa lasqueira Não seja assim, não é capoeira Matelo mata a fonteira também Eu te dei, me que eu não doi ninguém Matelo mata a fonteira também